Muito bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham através da TVA. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da 20ª reunião ordinária e a ata da 4ª reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças de Tributação e Trabalho e Administração e Serviços Públicos, as quais coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que concordam com as atas, permaneçam como se encontram, aprovadas as atas. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos com ausência momentânea do deputado João Amin, iniciamos pelo deputado Valdir Cobalchini. Pode ser, deputado? Deputado João Amin, presente, seja bem-vindo. Bom dia, senhor presidente. Senhores deputados, deputadas, eu tenho o projeto de lei 103.7 de 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler. Trata-se de proposta de autoria parlamentar, deputada Marlene Fengler, que pretende incluir no grupo de prioridade para vacinação do vírus COVID, os profissionais do Sistema Único de Assistência Social, suas. O projeto prevê ainda que consideram-se como integrantes do Sistema Único de Assistência Social, suas, os profissionais que atuam nas redes sócio-assistencial de proteção básica e de proteção social especial de média e alta complexidade. Matérias conexas a este projeto constam os pareceres favoráveis desta Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 240.4 de 2021, de minha autoria, que inclui no plano estadual de vacinação como grupo de prioridade para vacinação do COVID, os empregados em empresas de segurança e vigilância, empresas prestadoras de serviço, aceio e conservação de transportes e valores. E ao projeto de lei 63.5 de 2021, além de autoria do deputado Fabiano da Luz, que pretende dispensar do uso de máscara às pessoas com transtorno de aspecto autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais e ou com quaisquer outras deficiências que impeçam de fazer uso adequado de máscara de proteção facial, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade e ainda outros projetos que por aqui tramitaram. E penso, e ressalta-se ainda que a medida trazida pelo presente projeto vislumbra atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido como um dos basilares fundamentos do Estado democrático de direito, conforme ditames do artigo 1º, capítulo e inciso 3º da Carta Federal, tratar sobre o caráter não discriminatório contra um determinado grupo de pessoas devido à sua condição profissional. A exemplo de outros projetos, a que tramitaram, meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei e no mérito, nós temos a Comissão de Saúde, presidente, que poderia fazer uma melhor avaliação. Meu voto, portanto, é pela admissibilidade. Aparecer ao PL 103.7, 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo que discutir. Deputado Maurício Cudillac. Eu vejo, eu estava acompanhando hoje a entrevista aí do secretário de Saúde de Florianópolis. E estão vacinando hoje as pessoas até 30 anos, de 30 a 31. E a ideia é até o mês de agosto todos os maiores de 18 anos estarem vacinados. Então, não existe mais preferência. Agora, quem precisa, eu particularmente entendo que a gente deveria ver, eu acho que deve ter aí uns 15 ou 20 projetos dessa natureza ainda. Temos alguns na pauta de hoje, deputado Maurício. Temos alguns na pauta de hoje. Exatamente. Não tem mais porquê agora prioridade. Agora precisou, tem a vacina. Então, acredito que essa questão está resolvida, senhor presidente. Só para... Como, até complementando o raciocínio do deputado Maurício, deputado Cobalchini, aqui no âmbito da CCJ, não há qualquer impeditivo constitucional, mas a comissão de mérito deverá tratar disso. Nós temos vários projetos que tratam do mesmo tema hoje, mas o próprio Ministério da Saúde já diz que não existe mais grupos prioritários no Brasil. Agora é somente pela faixa etária e que está avançando muito rápido. Nós temos uma previsão muito grande de vacinação para esse mês de agosto e deve concluir tudo em setembro. Portanto, os projetos se tornarão desnecessários. Então, mas acredito que dentro do aspecto constitucional não tem óbice de nós aprovarmos e a comissão de mérito, deputado Maurício, vai tratar disso. Deputada Paulinha, queria fazer uso da palavra? Na verdade, era para concordar com o deputado Maurício e concordar agora com vossa excelência também. Eu também não vejo mais sentido na sequência das matérias, mas como não há de fato inconstitucionalidade exposta, a comissão de mérito pode fazer esse juízo lá sem problema algum. Estou de acordo, senhor presidente. Ok. Por consenso, colocamos então em votação o parecer do relator, que é pela admissibilidade da matéria. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 216.4.2021, proposta de autoria do deputado Márcio Machado, que pretende instituir a semana de conscientização sobre a trombofobia no estado de Santa Catarina a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de janeiro. senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, o meu voto é pela admissibilidade do presente presidente. Projeto de lei. Parecer ao PL 216.4.2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontram. aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 266.3.2021, proposição de iniciativa do governador do estado que autoriza a cessão de imóvel no município de Bom Retiro. Por meio de mensagem 770, de 14 de julho de 2021, o governador do estado encaminhou a este poder o projeto que visa buscar autorização legislativa para que o poder executivo efetue cessão de imóvel ao município de Bom Retiro, pelo prazo de 20 anos, compreende área de 378.840 metros quadrados, sem benfeitorias averbadas, matriculado sob o número 3526, no registro de imóveis da comarca de Bom Retiro, cadastrado sob o número 726, no sistema de gestão patrimonial do secretário do estado da administração. A cessão do uso tem por finalidade a construção de portal turístico, mirante, estacionamento, área de convivência, dentre outras estruturas, que, servendo de suporte à atividade turística a ser desenvolvida no município de Bom Retiro. O meu voto, portanto, dada a utilidade, o fim para o qual se propõe o imóvel, a cessão de uso de imóvel, o meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer ao PL 266.3, 2021, de autoria do governo do estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Eu, presidente, se me permite... Deputada Paulinha, com a palavra. Eu quero, por primeiro, enaltecer o parecer do deputado Valdir Cobalquini e deixar aqui um registro de gratidão ao secretário Tasca, que encaminha esse projeto de lei, promovendo a cessão desse espaço para a Prefeitura de Bom Retiro, por intermédio do prefeito Albino. E faço questão de fazer essa menção, senhor presidente, porque eu conheço essa pauta, conheço essa região, essa área. É um terreno do estado que eu julgo como inservível nesse momento para que o estado pudesse utilizá-lo. E para a Prefeitura, para o município de Bom Retiro, ele vai ser de grande valor, porque ali se pretende instalar uma área turística, de receptivo, de atendimento também dos turistas, enaltecendo ainda mais as qualidades da Serra Catarinense. Então, obrigada, deputado Valdir Cobalquini, pelo relatório. E agradeço também, mais uma vez, ao secretário Tasca, ao governador, por promover essa sessão e o bom uso dessa área para o município de Bom Retiro. Um abração aí para o prefeito Albino também, que certamente deve estar ansioso por essa resposta, não é, deputado Cobalquini? Obrigado, deputada Paulinha. Obrigado, deputada Paulinha. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Deputados que concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Com as presenças do deputado Sopelsa, nosso vice-presidente, deputado José Milton Schaeffer, os quais damos as boas-vindas, estamos com o quórum 100% na nossa CCJ. Continua com a palavra o deputado Valdir Cobalquini. Por último, presidente, deputado Fabiano da Luz, projeto de lei 274.3 de 2021, de autoria do deputado Geri Comper, que institui o programa de assistência às crianças e adolescentes, órfãos de pais, mães e ou responsáveis que tenham falecido em decorrência da Covid-19. O meu voto, senhor presidente, mais do que eu voto, é um requerimento de diligência ao presente projeto de lei, à Secretaria do Estado da Casa Civil, e à PGE, e à Secretaria do Estado da Saúde, e ainda de assistência social. Aparecer ao relatório, ao PL 274.3 de 2021, de autoria do deputado Geri Comper, parecer e voto do relator, é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram, aprovado o parecer. Era isso, presidente. Passamos, então, ao deputado João Amin. Dá um bom dia a todos. PL 253.9 de 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, institui o programa Escola pela Democracia. Antes de analisar o projeto, eu solicito diligência à Secretaria do Estado da Educação, Procuradoria Geral do Estado e também ao Ministério Público Estadual para a manifestação. Presidente, eu vou fazer em bloco com o segundo, já que também é diligência, o PL 267.4 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre o repasse, em caráter excepcional, para regularização dos estoques de medicamentos que fazem parte do kit intubação a hospitais públicos e privados sem fins lucrativos, contratualizados pelo SUS no âmbito do Estado de Santa Catarina. Essa diligência é a Secretaria do Estado da Saúde para a manifestação. E também o PL 1880.9 de 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui o exame estadual de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeiras mais revalida. Ante o exposto, eu solicito diligência à Secretaria do Estado da Educação e também à Procuradoria-Geral do Estado, bem como ao Conselho Regional de Medicina. Aparecer aos PL 253.9 de 2021, de autoria do deputado Sargento Lima. Aparecer ao PL 267.4 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Aparecer ao PL 180.9 de 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Aparecer e voto do relator. É pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pergunte como se encontram. Aprovados os pareceres. PL 258.3 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati, que busca incluir professores de dança e outras artes em cursos livres no grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação. Compeste a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas. Dessa forma, destaco inicialmente que a competência para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente entre os entes federativos. Ainda quanto à constitucionalidade, sob o aspecto formal, observo que a proposição e análise vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que não reservada à lei complementar. Referente à constitucionalidade sob a ótica material, a meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Destaco que o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio por meio de ação direta de constitucionalidade 6341, entendendo que as medidas adotadas pelo governo federal na medida provisória 926 de 2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, distrito federal e pelos municípios. Ante exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei. Apareceram o PN... Presente, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento, que apenas é redacional. Apareceram o PL 258.3 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da medida substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Joamin. Passamos, então, à deputada Paulinha. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas, aos meus colegas. Eu trago, senhor presidente, o PL 080.6 2021, de autoria da nossa querida Marlene Fengler, que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade no estado de Santa Catarina. O projeto, basicamente, pretende, então, ele é auto-explicativo, isentar o pagamento de taxas de refugiados que chegam em situação de vulnerabilidade no nosso país e que aportam aqui em Santa Catarina. E é uma matéria tão grande quanto o coração da Marlene, né? Ela é uma mulher extraordinária, eu faço esse destaque aqui, porque só a sensibilidade de uma grande alma poderia encontrar aderência numa ação assim. É evidente que o nosso voto é favorável, porque não há qualquer impedimento legal, mas eu digo para vocês que voto também com gosto, apreciação da matéria da minha querida colega Marlene. Era isso, senhor presidente. Parecer ao PL 080.6 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Uma dúvida, senhor presidente. Eu queria perguntar aí para a deputada Paulinha, porque ali fala em situação de vulnerabilidade, os refugiados e a pátria. E os brasileiros? Na verdade, a matéria que ela promoveu aqui nesse momento é exclusivamente para os refugiados, né? É uma matéria pontual. Eu não quis incluir, até porque fugia o tema da matéria, mas é uma excelente lembrança do deputado Maurício para um próximo projeto de lei, se não houver ainda essa isenção. Eu não fiz esse estudo, na verdade, deputado Maurício, mas é uma boa lembrança. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação, deputados que concordam com o parecer da relatora, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. O próximo, se o presidente me permite, é o 209.5 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, que dispõe acerca da disponibilização por meio da rede pública estadual de saúde e do atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Ele legisla, o nosso amigo Felipe Estevam, sobre a disponibilização do atendimento veterinário itinerante, criando uma política pública de atendimento destinada aos animais de estimação, cujos donos são pessoas carentes e que, infelizmente, não podem arcar com os custos de trato de animal. De fato, já é uma obrigação do Estado, senhor presidente, o atendimento ao bem-estar animal, tendo que em diversos municípios, estados e outros estados da federação, já existem programas dessa natureza, como também um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Incumbe ao Estado, então, promover a proteção ambiental e animal em decorrência das suas responsabilidades e é por isso que o nosso voto é pela aprovação. Parecer OPL 209.5 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, é em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer da relatora. Continua com a palavra. Sr. Presidente, eu também tenho aqui o 508.2 que nós tínhamos incluído na pauta, também do deputado Felipe Estevam, mas eu, com a concordância dos colegas, eu retiro de pauta por hoje. Ok. Retirado de pauta, PL 508.2 2019. Era isso, deputada Paulinha, muito obrigado. Era isso, querido. Obrigado, senhor. Passamos ao deputado Coronel Mocelinho. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Aqui é relatório, então, ao PL 272.1 de 2021, da autoria do deputado Márcio Machado. Cuide-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa obrigar as prefeituras e entidades municipais a exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina nas artes de mídia digital e ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais quando total ou parcialmente custeados por recursos financeiros do Tesouro do Estado. Antes de fixar o entendimento, peço a venda para buscar a melhor compreensão dos termos do processo, principalmente no que tange à instrumentalização desta medida e sua constitucionalidade. Então, pelo exposto, eu submeto a esta comissão o pedido de diligenciamento à Procuradoria Geral do Estado e à Federação Catarinense dos Municípios FECAM. Parecer ao PL 272.1 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pronuncio como se encontram. Aprovado o parecer. PL 195.5 de 2021, também de autoria do deputado Márcio Machado. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa estabelecer a inclusão dos trabalhadores de supermercados, padarias, fruterias, teleentregas, restaurantes e congêneres, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito no grupo de prioridade no plano estadual de vacinação contra o Covid-19 no Estado de Santa Catarina. No dia 24 de junho, o excelentíssimo deputado Jerry Comper apresentou emenda substrutiva global a fim de garantir também aos professores colaboradores de cursos pré-vestibular e de cursos preparatórios para concursos o direito à prioridade na vacinação. No que tange à constitucionalidade, o artigo 6º e 196 da Carta Magna reconhecem a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao assano universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, o inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal determina a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre a proteção da defesa da saúde. Analisando a jurisprudência mais recente na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, desta casa, constata-se que restaram aprovados os projetos de lei 240.4 de 2021, 181.0 de 2021 e 134.3 de 2021, que visam estabelecer, respectivamente, a inclusão de empregados em empresas de segurança e vigilância, das lactantes e dos trabalhadores da área de saneamento básico no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Acerca da emenda de substituição global, entendo que a proposta guarda relação direta com o projeto de lei apresentado pelo autor, vez que dispõe sobre a inclusão de grupos de trabalhadores noval de prioridades da vacinação contra a Covid-19. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 195.5 2021 na forma de sua emenda substitutiva global, para que a proposição seja discutida nas comissões de mérito. Parecer é o PL 195.5 2021, de autoridade do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, promesso como se encontram. Aprovado o parecer. Mensagem de veto 767-2021 da autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao PL 519-2019, da autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui o Programa Estadual de Cuidado para Pessoas com Fibromialgia no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O chefe do Poder Executivo justifica o veto parcial aposto aos artigos 5º e 7º do projeto de lei em referência por afronta ao disposto no inciso 3º do capítulo do artigo 1º e o inciso 54 do artigo 5º de todos da Constituição Federal. Eu vou ler aqui o artigo 5º e 7º para os colegas entenderem do que se trata. É só o artigo 5º e 7º que está sendo vetado pelo governo. Artigo 5º. Fica estendida a obrigação de atendimento prioritário ao portador de fibromialgia, bem como a inserção do símbolo mundial de fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritário, nos estabelecimentos ou empresas públicas e privadas, inclusive concessionários de serviços públicos, estejam obrigadas a dispensar durante todo o horário do expediente atendimento preferencial às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo único. entende-se por atendimento prioritário a não obrigatoriedade das pessoas protegidas por lei a guardarem em filas ou a descerem atendidas de forma preferencial no estabelecimento abrangido por esta lei. E o artigo 7º diz o seguinte. o cumprimento sob a caracterização das práticas dadas nos artigos 1º e 2º implicará em pena às empresas infratoras multa no valor de R$ 9.000 para cada autuação aplicada em dobro em caso de reincidência com correção monetária anual pelo índice geral dos preços do mercado, IGPM. Multa esta a ser revertida para o Fundo Estadual de Saúde. Então, da análise da matéria, vê-se que assiste razão ao veto governamental, vê-se que padece de vício de inconstitucionalidade material por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como por afronta ao princípio do devido processo legal, respectivamente, insculpidos nos incisos 3º do capítulo do artigo 1º, artigo 5º, capítulo e incisos 54 do capítulo do artigo 5º, todos da Constituição da República. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade da tramitação da mensagem de veto número 767 barra 2021 e no mérito pela manutenção do veto parcial aposto no autógrafo do projeto de lei número 519.5 de 2019. Aparecer a mensagem de veto 767, 2021, de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relador pela admissibilidade da matéria com a manutenção do veto. do veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Coronel Mousselin. Passamos ao deputado Fabiano Dallus. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a quem nos acompanha, bom dia a todos. Está todo mundo quietinho, concentrado. Eu começo aqui, senhor presidente, com o voto vista ao projeto de lei 155.8 de 2021, de autoria do padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre a suspensão, durante a pandemia da COVID-19, do cumprimento de mandados de reintegração de posse e emissão na posse, desocupações e ou remoções judiciais ou extrajudiciais em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar. No relatório, com o ampare no artigo 140 do Regimento Interno, solicitei, vista a esse projeto de lei do padre Pedro, que busca a suspensão, durante a pandemia da COVID-19, do cumprimento dos mandados. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e, no dia 20 de julho, o deputado Coronel Mocelin apresentou o voto propugnando por sua inadmissibilidade. Contudo, divirjo do eminente relator no âmbito desta comissão e apresento, nesta oportunidade, relatório e voto pela admissibilidade do projeto de lei nos termos que passo a expor. De pronto, chamo a atenção às manifestações pela admissibilidade da proposta trazida ao processo em sede de diligência. A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina se manifestou favorável ao projeto de lei e, inclusive, citando aqui no Estado do Rio de Janeiro, também parecer, no mesmo sentido, a Procuradoria-Geral do Estado apontou as possíveis inconstitucionalidades da proposta se tivesse sido apresentada em outros tempos e também se manifestou, dizendo aqui do contexto do contexto da calamidade pública, dos riscos para as famílias desabrigadas, proteger direito à moradia adequada e também segura enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, na trilha de proposições similares apresentadas em outros estados. Ainda tem a manifestação da Comissão de Direitos Humanos da OAB que também se manifesta no processo. Diante de todo esse exposto, senhor presidente, alicerçado nas decisões dos tribunais pátrios, nas manifestações acima colacionadas e por entender que a admissibilidade dessa matéria é sinônimo de justiça social, é uma questão de humanidade, de respeito às pessoas que menos têm, que menos possuem e que mais precisam, voto com o fulcro nos regimentais artigo 72.144 pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 155.8 2021. Devolução de vista ao PL 155.8 2021. Temos um voto divergente e colocamos em discussão a matéria com o parecer precedente do relator Coronel Mocelin, que é pela inadmissibilidade da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer precedente. Permite, senhor presidente, só um minutinho. Pois não, deputada Paulinha. Eu quero só deixar aqui registrado que eu vou acompanhar o deputado Fabiano da Luz, porque eu acredito sinceramente que essa matéria merece ser discutida na comissão de mérito. Nesse momento, assim, eu não consigo deixar de me ver a cabeça as imagens que conheci de pessoas que perderam os seus empregos em razão da pandemia e que se encontram em situação de despejo. Eu acho que vale a pena a comissão de mérito discutir esse tema com um pouco mais de profundidade. Está certo, padre Pedro, na minha opinião? Não havendo mais quem queira discutir. Só registrar, presidente, a presença de algumas das pessoas que estão sendo atingidas por essa medida. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Como norma na comissão, primeiro, vota-se o parecer do relator coronel Mocelin, que foi pela inadmissibilidade da matéria. Pela ordem, presidente. Em votação. Deputado Márcio de Láquia, pela ordem. Só para dizer, eu acho que o mérito não se discute. Todas as pessoas que enfrentaram momentos de dificuldade têm que ter o apoio. Só que aqui, nesses mesmos casos, ontem até eu conversei com o deputado Padre Pedro, aqui fala de imóveis públicos ou privados, urbanos e rurais. e a pessoa que hoje está passando carência porque alguém não está pagando o seu aluguel ali, porque era a única fonte de renda que ele tinha do aluguel. Então, ele é meritório, nós temos que ajudar todas as pessoas com dificuldade e, se eu olhar pela constitucionalidade, qualquer ação direta de inconstitucionalidade vai derrubar, porque é um projeto bom, simpático, mas é inconstitucional. Então, a gente fica dividido, ou vamos votar pela lei e pelas pessoas que também dependem do seu aluguel para sobreviver e precisam regularizar essa situação, eu entendo com todo o respeito, é meritório, mas é inconstitucional. Eu acompanho o voto do deputado Moçelinha ali. Sr. Presidente, só confirmando que foi retirado o termo aluguel, só fala da reintegração de posse. Deputado. Esclarecido, deputado Moacir Sopel, só com a palavra. Deputado Milton Alves, nosso presidente, senhores deputados, senhora deputada, o projeto do deputado Padre Pedro é um projeto que, se nós formos olhar o lado humano que ele traz, ele tem muito mérito, mas, se nós formos ver, o deputado Maurício levantou, de um lado tem um que está sendo despejado, e, do outro lado, tem outro que está esperando tomar posse do seu imóvel e que pode ser tanto humilde, prejudicado, quanto aquele que está, nesse momento, sendo despejado. despejado. Eu não vejo, também, como que a gente pode mudar, nós, podermos mudar uma, uma sentença, deputado Milton, judicial, uma determinação judicial. Eu gostaria muito de ajudar o Padre Pedro, eu sei da, da pessoa humana que ele é, e de quanto ele, de quanto ele trabalha, ele luta, a favor das pessoas menos desfavorecidas, menos favorecidas, mas, nesse momento, eu não vejo que um projeto desse alcance o objetivo constitucional. Nós vamos votar aqui apenas para o processo seguir, e lá na frente o processo será, será metralhado, né, judicialmente. então, esse é o meu, esse é o meu pensamento, quero, mais uma vez, reconhecer aqui a pessoa humana que é o Padre Pedro, infelizmente, temos algumas coisas que não dependem só de nós aqui. Essa é a minha, essa é a minha posição. Obrigado, deputado Cobalchini. Que o deputado Padre Pedro nos nos perdoe em todas as oportunidades que ele nos procurou para tratar de um projeto ou de outro, a gente tem por ele um respeito, uma admiração muito grande. mas me parece que essa é uma questão que envolve mais STF, que, aliás, tem uma decisão que poderia ser estendida, essa decisão da STF até o final da pandemia, porque me parece que a Assembleia Legislativa interferir numa decisão do Poder Judiciário, dizer como o Poder Judiciário deve decidir ou não, não nos cabe. então eu olho sob o ponto de vista legal, constitucional, o fórum não é aqui, o fórum é Brasília para tratarmos dessas questões. Então, aqui, eu, com a devida vênia, deputado Padre Pedro, deputado Fabiano, mas temos que, pelo menos, o meu voto é com o relator, o deputado Marcelinho. não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o voto do parecer ao relatório do deputado Coronel Mocelin, que é pela inadmissibilidade da matéria. Deputados, concordo com o relatório, pelo menos como se encontram, os contrários se manifestem. Com o voto contrário do deputado Fabiano da Luz, aprovado o parecer do deputado Coronel Mocelin. Continua com a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Deputada Paulinha também votou contra. Eu também, senhor presidente, eu votei com o Fabiano. Desculpa, deputada, votos contrários, deputada Paulinha e deputado Fabiano da Luz. Desculpe. Reconhecendo os argumentos de todos, mas eu preciso votar com o Fabiano essa vez, meu coração não deixa votar diferente. eu tenho aqui, senhor presidente, parecer ao projeto de lei 149-2021. Ele dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shopping centers. Esse projeto é de autoria do deputado Sérgio Motto, popular Pedra 90. O projeto de lei busca reservar 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shopping centers. É bom frisar aqui que nos estacionamentos já tem vaga para idosos. Então, não há por que também não ter vaga para idosos. E aqui, eu imagino o deputado Sopel, o deputado Titon, quando vão no shopping center, caminham 300 metros e já estão cansados, e eles querem um lugar para poder sentar, descansar, fazer uma refeição, com qualidade, nada mais justo do que ter uma cadeirinha reservada ali ao Sopel, se é o Titon, deputado Ada. Então, tem outra situação que o deputado Sérgio Motto também não está legislando em causa própria. Estaria se ele reservasse cadeira para pessoas que têm outras características, no caso. Mas, então, respeitando o idoso, o nosso parecer aqui é pela admissibilidade da matéria, senhor presidente. Como a emenda substitutiva global, que acata a sugestão nos artigos do projeto, e não apenas na emenda, que os lugares para uso preferencial de pessoas idosas seriam as mesas e cadeiras situadas na praça de alimentação. parecer ao PL 149.0 2021, de autoria do deputado Sérgio Motta, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão... Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Scudilar, com a palavra. Olha, eu acho que vai criar um problema muito sério aí, essa nossa interferência na iniciativa privada. A vaga para deficiente, para grávido, para idoso, tem no estacionamento. Aí uma grávida pega o seu prato para fazer alimentação na praça de alimentação e vai sentar e só tem a cadeira vazia ali destinada ao idoso. E aí ela não pode utilizar, o deficiente não pode utilizar. eu acho que isso aí tem que ser muito bem discutido com a iniciativa privada, com quem explora o shopping, porque nós fazemos leis simpáticas, mas que muitas vezes causam um transtorno muito grande à iniciativa privada. Então, eu peço vistas em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete ao deputado Maurício Scudilac. Eu tenho aqui também o projeto de lei 162.7 de 2021. Ele altera a lei 15734 de 2012, que autoriza a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas estaduais para uso da comunidade fora do horário letivo e adota outras disposições para o fim de incluir as quadras poliesportivas, campos de futebol e espaços congêneres com gêneres de autoria do deputado Márcio Machado. Projeto, resumindo a prosa, ele basicamente permite com que a sociedade ocupe aquela estrutura esportiva das escolas estaduais nos finais de semana, nos horários em que não há atividade escolar. Não sei se precisa projeto de lei, senhor presidente, senhores deputados, porque, por exemplo, eu moro do lado de uma escola estadual lá em Pinhãozinho. E o ginásio, nos finais de semana, é ocupado pela sociedade e pela comunidade, organizado pelo Grêmio Estudantil, organizado pela APP, mas o espaço já é utilizado. Mas, enfim, o deputado Márcio quer tornar isso uma lei a nível do Estado de Santa Catarina. Não vejo nada que possa contrariar esta matéria, por esse motivo, o nosso parecer também é pela admissibilidade da matéria. Parecer ao PL 162.7, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Presidente. Deputado José Milton Schaefer, com a palavra. Primeiro, acho que a ideia já é adotada pela Secretaria da Educação, em alguma maioria das suas escolas, e ela é muito interessante porque aproxima cada vez mais a escola da comunidade. E a escola é da comunidade. Então, acho que... Só que já existe uma lei que é a 15.734, de 2012, e aí eu precisava... Eu quero... que está sendo alterada. Então, acho que isso não... não teria grandes problemas, mas eu gostaria de pedir vistas até para verificar o que está sendo alterado. E, no mérito, eu concordo com a proposta do deputado Márcio, acho interessante. Quanto mais as escolas se aproximarem das comunidades, melhor. Mas apenas para fazer um comparativo com a lei que está sendo alterada para que a gente possa ter mais segurança no voto. Devolvo, na próxima semana, o voto vista. Vistas em gabinete, o deputado José Milton Schaefer. E, para encerrar, acredito que ninguém dessa vez vai pedir vista. Tenho requerimento aqui de diligência ao projeto de lei 237.9 de 2021, que dispõe sobre acessibilidade nas aulas remotas das escolas públicas e privadas no Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Felipe Estevam. A proposta é salutar de interesse público, contudo, acredito ser indispensável colher a manifestação da Secretaria Estadual da Educação e da PGE sobre a matéria. do exposto no âmbito desta comissão, voto pela diligência da Secretaria Estadual da Educação e da PGE por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, senhor presidente. Parecer o PL 237.9 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, pergunte como se encontram, aprovado por unanimidade, deputado Fabiano da Luz. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos ao deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, senhores deputados, senhora deputada, quero aqui relatar projeto de emenda à Constituição número 007.5 de 2021, de autoria do governador do Estado, que altera a Constituição do Estado para estabelecer a remuneração mínima garantida devida aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual e estabelece outras providências. Por força do artigo 269 do Regimento Interno, retorna a esta Comissão de Constituição e Justiça a PEC epigrafada de Autoria Governamental que tem como objetivo alterar a Constituição Estadual para estabelecer remuneração mínima garantida a todos os integrantes da carreira do Magistério Público. O texto proposto vem constituído por nove artigos para que os senhores possam compreendê-la. O primeiro, ele pretende alterar o artigo 162 da Constituição para garantir a remuneração mínima aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual. A ideia é estabelecer um piso. Já o artigo segundo, ele busca acrescentar o artigo 58 ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado para o fim de estabelecer que a remuneração mínima devida aos integrantes do Magistério Público Estadual terá o seu valor definido em lei específica observadas as condições. Já o artigo terceiro prevê que até a entrada em vigor da lei específica de que trata o projetado no artigo 58 dos atos da disposição constitucional transitória fica a remuneração mínima garantida regulamentada na forma do artigo 4º e 5º da PEC já o item o 4º o artigo 4º fixa os valores de remuneração mínima garantida a partir de 1º de fevereiro de 2021 conforme os níveis de carreira do Magistério Público o artigo 5º trata da parcela de complemento remuneratório para fins de pagamento de remuneração mínima garantida assim como da exclusão de determinadas vantagens e o artigo 6º evidencia que a remuneração mínima garantida é instituto jurídico distinto do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica o artigo 7º garante a aplicação do disposto na PEC aos inativos e pensionistas com direito a paridade em seus benefícios bem como ao pessoal admitido em caráter temporário conhecidos ACTs o artigo 8º ele cuida da breve autorização legislativa para o executivo promover as alterações no plano plurianual e na lei orçamentária e o 9º estabelece a vigência da norma constitucional superada essa etapa de admissibilidade compete a esta comissão o exame da proposta quanto aos aspectos da constitucionalidade legalidade jurisdicionalidade regimentalidade e técnica legislativa de acordo com o artigo 269 do nosso regimento neste viés no que atina a constitucionalidade ao apreciar os termos da proposição especial focalizada não vislumbrei nenhum óbice de natureza constitucional para o efeito do prosseguimento da sua tramitação neste parlamento à luz dos princípios e normas constitucionais atinentes à educação sobretudo os estabelecidos nos artigos 23 parágrafos 5 24 item 9º 205 a 214 da sessão da educação todos da constituição federal replicados por simetria nos artigos 9º 10º e 161 e 167 da constituição estadual de preêndice da exposição de motivos conjunta que a remuneração mínima estadual é medida de valorização do profissional da educação em decorrência primeiro da promulgação da emenda constitucional número 108 de 26 de agosto de 2020 segundo do incremento de 17,7% de receita de impostos de 2021 terceiro da meta 17 do plano estadual de educação prevista na lei 16.794 de 2015 a emenda constitucional número 108 de 2020 que alterou a constituição federal para dispor sobre a manutenção e o desenvolvimento do ensino e o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação popularmente conhecido como Fundeb inseriu o paráfro 7 ao artigo 212 vedando doravante ou uso de recursos referidos no CAPT para pagamento de aposentadoria e de pensões desta forma as despesas com aposentadoria e pensões do magistério não poderão mais ser computadas como gastos com educação para fins de apuração no limite mínimo constitucional estabelecido no CAPT do artigo 202 da Constituição Federal de 88 a emenda constitucional 108 de 2020 ela introduziu também o artigo 212a a Constituição Federal pelo qual prescreve que os estados o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos ao que se refere no CAPT do artigo 202 a manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais respeitado as disposições contidas nos incisos 1 a 8º 13º entre elas o investimento mínimo de 70% dos recursos do Fundeb em pagamento dos profissionais da educação básica consignas que a emenda constitucional número 108 de acordo com o artigo 4º começou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021 do exame da legalidade e juridicidade tem-se que a lei complementar 173 de 2020 prevê uma série de vedações relativas ao aumento de gastos com o pagamento de pessoal até 31 de dezembro de 2021 em razão da decretação da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid todavia a remuneração mínima garantida qualificada como medida de valorização dos profissionais da educação não se aplica ao artigo 8º da lei complementar 173 de 2020 notadamente pela superveniência da emenda constitucional número 108 que constitui verdadeiro regime especial de valorização remuneratória dos profissionais da educação com o entendimento do governo do estado no sentido de não incidência do artigo 8º da lei complementar 173 especificamente aos profissionais da educação básica em razão da superveniência da norma constitucional da emenda constitucional 108 de 2020 a gerar efeitos a partir de 2021 impondo-se nesse cenário da hierarquia nesse cenário os princípios da supremacia e da máxima eficácia da constituição da hierarquia das normas pela qual a norma infraconstitucional deve ser interpretada à luz da constituição da especialidade pela qual a norma mais específica prevalece sobre a genérica assim como a interpretação sistemática desta forma cumpre-se com toda a exigência de legalidade através de uma emenda na constituição traduzindo aqui também a vontade política do governador Carlos Moisés em estabelecer um piso mínimo de remuneração sobre a qual nenhum professor ACT efetivo ou aposentado ganhará em Santa Catarina menos que 5 mil reais foi um compromisso também assumido pelo governo durante a tramitação deputado Milton do projeto da Previdência e é vontade política do governador começar a pagar ainda nesse mês portanto o debate dessa norma dessa lei se torna impreterível nesta manhã nesta comissão para que ele possa tramitar nas demais comissões e se possível não restando dúvida restando aprovado a partir do o Estado roda a sua folha a partir do dia 17 e a partir daí é vontade do governador e também da maioria dos nossos colegas deputados que o magistério já possa constar ainda esse mês do pagamento desse benefício do piso salarial estadual que será um dos maiores pisos a nível de Brasil fica aqui também no debate um compromisso nós tivemos discutindo esse projeto também com o deputado Fabiano com a bancada do partido dos trabalhadores e fica um compromisso do governo do Estado de mandar para cá nos próximos 30 a 40 dias o projeto que regulamenta que descompactua de descompactação aliás do plano de carreira do magistério público que vai vigir a partir do próximo ano está sendo trabalhado tecnicamente é um projeto que tem grande impacto financeiro e este sim não pode ser implantado esse ano em função da lei complementar 173 diferentemente do piso portanto fica aqui deputado o compromisso de que esta é uma lei que estamos votando agora de efeito transitório temporário mas a permanente será a lei de descompactação do plano de carreira do magistério que o governo do Estado assume um compromisso de encaminhar essa casa para tramitar e aprovar e debater ainda este ano aí ouvindo toda a categoria do magistério público estadual num momento mais propício com relação a isso mas fica aqui esse compromisso por parte da liderança do governo de que ao votarmos esse projeto também está alinhado com a entrada na casa do segundo projeto e baseado em tudo aquilo que já foi aqui citado de aspecto legal orçamentário e financeiro e entendendo de que a emenda constitucional proposta ela atende a todos os pressupostos legais juridicionais e regimentais e que vai ao encontro de valorização dos profissionais do ensino o que consequentemente irá refletir muito fortemente na qualidade da educação pública catarinense que já é boa convergindo portanto ao interesse público baseado em tudo aqui já citado conforme exposto na base do artigo 269 do regimento interno desse poder voto pela aprovação da proposta de emenda constitucional do estado número 007.5 de 2021 no âmbito desta comissão parecer a proposta de emenda constitucional 7.5 de 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão a palavra ao deputado Cobalchini depois ao deputado Fabiano da Luz senhor presidente sem dúvida alguma e aliás nós já tratamos em outros momentos do avanço excepcional deputado José Milton quando se estabelece um piso para o magistério de 5 mil reais há um ganho para a grande maioria da 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 carreira e alguns professores têm um incremento importante no seu salário e obviamente que o voto voto como integrante da comissão de justiça mas também se pudesse falar aqui deputado Sopelsa pela bancada até porque o secretário de estado da educação é colega de bancada e essa é uma pauta que não tem partido não é exclusivo da bancada e tenho nutro um respeito imenso pela bancada do PT mas essa é uma pauta de todos nós deputados Hamilton aqui já fiz manifestações deste microfone farei outras manifestações essa é uma pauta muito cara para todos nós deputados inclusive quando do encaminhamento do voto em favor da reforma da previdência nós aqui também deixamos muito claro de que a descompactação da tabela se faz uma imposição como forma de compensação foi um voto extremamente difícil aquele que nós fizemos mas olhando para um horizonte logo mais à frente deputado Milton Alves para o início do ano por conta da impossibilidade de se fazer como bem disse o deputado José Milton neste ano mas que venha o projeto de lei no sentido de minimizar uma parte do magistério que teria eventualmente perdas com alíquota de 14% e que também se tem essa preocupação para que não haja salário diminuído mas que para frente no ano que vem o governo possa encaminhar um projeto de lei que venha a fazer com que o magistério em Santa Catarina exemplo do que nós estamos votando agora em relação ao piso a carreira também possa ter avançar no seu salário porque é um reconhecimento dessa casa e a todo o magistério estadual fica portanto o nosso registro cumprimentando o poder executivo o governador Carlos Moisés pelo envio desse projeto de leis nossos cumprimentos também ao secretário de educação deputado Vampiro pela contribuição que deu na construção desse projeto e vamos acompanhar com muito interesse para que o governo encaminhe logo um projeto de lei que possa contemplar então o restante da carreira a partir de 2022 mas o último registro esse projeto de lei é retroativo é isso a fevereiro deputado José Milton fevereiro de 2021 fevereiro de 2021 então acho que é mais uma coisa que tem que deixar que ressalvar como realmente muito importante se fosse de hora em diante já seria importante mas ele volta retroage a fevereiro de 2021 então acho que a gente comemora sim acho que tem que valorizar também as coisas boas tem-se por vezes a impressão de que só o que é negativo e que é publicado tivemos um desgaste tivemos um desgaste por conta daquele voto mas esse é um momento que a gente tem para comemorar porque realmente é um ganho que eu nos anos que eu tenho aqui no parlamento talvez não tenha tido a oportunidade de votar uma matéria tão importante para a educação em Santa Catarina deputado Cobalquini com a palavra deputado Fabiano Dalluz depois lhe passa a palavra deputado senhores deputados eu confesso que hoje pela manhã estava conversando com os diretores do SINTE do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no sentido de nós pedirmos vista a esse projeto de lei e apresentar um substitutivo global para corrigir um pouco esse projeto embora a gente saiba que vai beneficiar uma grande quantidade de professores mas é bom frisar aqui para os colegas que não é piso não é o piso ele é um limite tem muito servidor ainda da educação muito professor que não vai receber isso e tem algumas dúvidas que é isso que o deputado Zé Amirto levanta agora aqui que é a questão do plano de carreira por quê? os professores vão ganhar os formados os graduados vão ganhar cinco mil reais se você tem formação pós-graduação mestrado doutorado você vai ganhar cinco mil reais qual é o incentivo para o professor buscar uma qualificação maior se o salário é o mesmo e também se você tem um ano de carreira dez, vinte ou trinta anos de carreira o salário vai ser o mesmo é os cinco mil reais então o projeto de lei ele precisa ser melhorado agora eu sei também que há uma expectativa de boa parte desses professores que vão ter um incremento no seu salário e ainda retubativo a fevereiro e receber agora no mês de agosto isso já tem muito aí que está com a corda no pescoço e agora ainda vai ter os 14% descontado dos seus salários e eu conversei agora aqui com o deputado Zé Milton e quero lhe agradecer por isso por essa prestatividade de garantir que de dar a palavra de que o governo vai mandar esse plano de carreira que vai ser também discutido na comissão mista que a deputada Luciane coordena para discutir esses pontos que ainda precisam ser esclarecidos dos tempos de carreira da qualificação do profissional e como é que você diferencia isso tudo e como é que a gente vai suprimir essa perda dos 14% que cada servidor vai ter agora então tendo em vista esta necessidade de aprovação para que o projeto passe a vigorar ainda neste mês é que nós não vamos pedir vista sei que é importante isso que o governo mandou já é o início de um reconhecimento pela importância que a categoria dos professores tem para a formação de todas as profissões que hoje existem mas que a gente precisa ainda melhorar e ser mais justos com esse projeto precisa por isso que eu não vou pedir vista e vou acompanhar o parecer do deputado Zé Milton com a palavra a deputada Paulinha senhor presidente meus colegas eu quero primeiramente resgatar evidentemente esse episódio último que viveu semana pretérita acerca da reforma da previdência para deixar aqui mais uma vez dito também que esse nenhum dos 30 parlamentares que votaram a favor dessa reforma eu tenho a mais absoluta convicção o fizeram com prazer com alegria porque naturalmente quando você trata de direitos de servidores de homens e mulheres que prestaram um serviço ao Estado durante tantos anos o nosso primeiro sentimento nós que temos a sensibilidade do trabalho de vida pública é a gratidão mas nós não tínhamos escolha esse é um fato esse é um ponto avança para a matéria que está em pauta hoje e que bem colocado como disse o deputado Jamilton ela veio amparada também nas negociações da reforma é relevante dizer que esse projeto de lei ele vai vigir retroagindo seus efeitos ao mês de fevereiro não é o deputado Fabiano tem muita razão não é aqui a correção de todos os pleitos da categoria do plano de carreira precisa ser ajustada e essas conversas estão muito bem encaminhadas sim mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque eu própria não imaginava que o governo do estado pudesse auferir essa garantia de renda mínima de 5 mil reais a partir a partir de um período que já passou nós estamos falando de um benefício deputado Jamilton que alcança o magistério a partir do mês de fevereiro desse exercício e isso eu acho espetacular eu comemorei na verdade quando foi anunciada essa decisão tanto pelo governador quanto com o vampiro que merece sim deputado Covalchini o nosso reconhecimento porque de fato é o nosso representante legal lá na Secretaria de Educação e nós comemoramos muito porque é um avanço que não se pode negar de valoração efetiva do trabalhador que está lá na ponta porque de fato o que as pessoas precisam é ter além da composição para poder tocar a sua vida para frente a remuneração do final do mês ela precisa alcançar as suas necessidades então eu quero agradecer muito ao deputado Fabiano que compreende a necessidade de nós aprovarmos na CCJ essa matéria para que na comissão de mérito de educação e na comissão de orçamento os nossos colegas também possam dar celeridade e a gente apreciar essa matéria ainda essa semana para ela se tornar válida para ela vigiar a partir desse mês então eu quero enaltecer aí o compromisso do governador Moisés com todos os seus servidores e dizer que a ferida que nós temos exposta em relação à questão da reforma ela nunca vai cicatrizar a gente também tem que compreender que o Estado não tinha mais condições efetivas de sustentar um déficit que poderia poderia não que já está já está nos levando a falência e impedindo inclusive que outros benefícios fossem concedidos então tenho meu total apoio e a minha manifestação positiva seguindo o voto do líder deputado José Milton com a palavra deputado José Milton Schaefer alguém mais pediu a palavra gostaria de falar depois deputado Milton Robson deputado Moacir Sopel só complementar a minha fala e participar do debate para quem estiver nos escutando e é para conhecimento serão investidos 400 milhões de reais nesse projeto e será pago retroativamente o mês de fevereiro juntamente com o mês de agosto o mês de setembro com o mês de março até abril do ano que vem pagando uma parcela para trás e uma do mês para que o orçamento do estado também vá suportando serão beneficiados 49 mil servidores então é um número expressivo que esse projeto atinge tem pessoas que vão receber mil e quinhentos até dois mil e quinhentos reais é o valor máximo e obviamente que um centavo seria o valor mínimo de carreira então fica aqui também isso foi muito debatido e houve um esforço muito grande da secretaria da educação e aí tem que fazer referência ao deputado secretário vampiro e a sua equipe a secretaria da casa civil a procuradoria geral do estado para atender uma vontade do governador e encontrou respaldo muito questionado na questão legal mas em função por isso a necessidade de ser uma emenda na constituição para que ela esteja acima da legislação complementar e que possa traduzir aí o desejo não só do governo mas da sociedade de Santa Catarina na valorização dos nossos professores todos nós queremos isso nós estamos dando um passo aqui e o passo mais significativo será dado no plano que está chegando aqui agora que é o novo plano de carreira do magistério então era isso só para complementar essas duas informações com a palavra deputado Moacir Sopelsa muito obrigado presidente deputado Milton Robos senhores deputados senhora deputada Paulinha na quarta-feira passada na terça nós aqui na comissão de justiça na comissão de finanças e na comissão de trabalho tivemos divergências entre pensamentos e que são justas e precisam ser respeitadas mas quero aqui na justificativa do meu voto eu ouvi a deputada da Paulinha dizer que ninguém gostaria de ter votado a previdência mas nós tínhamos que fazer alguma coisa e eu quero dizer deputado Milton Robos que os que votaram contra tiveram seus motivos e os 30 que votaram a favor e eu quero dizer por que que eu votei a favor eu não estou pensando só nos 70 mil servidores públicos nós temos que pensar nos 7 milhões de catarinenses e pensar nos 70 mil servidores públicos para dar a eles segurança que amanhã eles possam receber os seus benefícios se nós não tivermos coragem de fazer alguma mudança eu não saberia afirmar o que que seria daqui 3 daqui 4 daqui 5 anos se essas pessoas que contribuíram teriam teriam o estado teria recurso para pagar os seus direitos o que está se fazendo aqui com o magistério criando um piso mínimo de 5 mil reais eu acho o deputado Milton Schaefer com a excelência que é líder do governo acho que comparado com aquilo que se tinha como piso mínimo é um grande é um grande avanço um grande avanço talvez ainda não seja o que deveria ser mas tem que reconhecer aqui a força do a vontade do governo do governador do secretário da educação do secretário da casa civil em poder caminhar com melhores salários para os servidores da educação mas nós não podemos esquecer que tem um compromisso do governo do governador de repor aquele custo que está tendo para aquele que não pagava nada de contribuição até 6 salários e que agora passa a pagar a partir de 1 de fazer uma reposição sobre isso e eu acredito deputado líder Zé Milton Schaefer que isso deveria vir o quanto antes para essa casa para que para que se tire das costas desses 30 votos que nós prejudicamos e votamos para prejudicar o servidor eu vou repetir nós não votamos para prejudicar o servidor nós votamos com a consciência de dar segurança a eles então a mesma coisa a mesma coisa eu na oportunidade já disse o governador e estava estava junto o deputado Júlio Garcia não pensem que não me dá tristeza de ver um aposentado um pensionista que ganha 3, 4 mil reais pagar desses 3, 4 mil reais 14% de de para a previdência mas eu acredito e eu disse aqui que eu nunca enganei ninguém eu acredito que o governador vai fazer essa reposição apesar de que vai ser começado a descontar a partir de dezembro se não me falha a memória novembro mas que até lá a gente possa ter aqui um projeto para recompensar isso e a mesma coisa deputado Milton Obos acontece com as demais categorias e quero me referir aqui a polícia civil a polícia civil também há um compromisso do governo de nós fazermos um ajuste que melhorasse a possibilidade daqueles que queriam a paridade de 2003 a 2016 que a gente possa encontrar e que o governo do estado possa cumprir com o compromisso que assumiu conosco de encaminhar para essa casa um projeto que possa também atender se não todo o pleito mas que possa minimizar aquele sacrifício que a polícia civil o trabalho que a polícia civil as manifestações da polícia civil a organização que teve a polícia civil se manifestando sempre com respeito com educação tem que deixar registrado que eu quero deixar registrado então serei aqui um cobrador deputado Milton Hamilton Schiff serei um cobrador e tenho certeza que vossa excelência e todos os parlamentares aqui serão esses alcances que está tendo a educação eu quero com todo o respeito a todas as bancadas que eu tenho aqui mas esse alcance não é de uma bancada nós estamos todos aqui independente de partido político trabalhando para que se possa se possa estender ao servidor público melhores condições e melhores ganhos eu fico assim quando se diz é um pleito desse é um pleito daquele na minha opinião todos nós todos aqui independente de partido político todos nós temos a vontade de contribuir e melhorar é a nossa função aqui e melhorar com o cidadão e o cidadão é aquele que tem que trabalha no serviço público e aquele que trabalha em todos os setores também da iniciativa privada no estado de Santa Catarina era essa a minha consideração queria fazer eu voto a favor e mais uma vez cumprimento o governador agora precisa estabelecer o plano de carreira do magistério tem que ser feito eu acho que não tenha dúvida é uma uma questão de fazer justiça com aqueles que tem incumbência de ajudar e não é educar mas é formar os nossos os nossos filhos era isso presidente obrigado deputado Sopel se alguém mais gostaria de usar a palavra deputado Maurício com a palavra deputado Maurício senhor presidente senhores deputados eu entendo aí como importantíssimo esse projeto também me perguntaram porque votei a favor do projeto da previdência e o projeto tem avanços tem avanços na sustentabilidade do plano de aposentadoria dos servidores e também houve avanço para a própria polícia civil na questão das aposentadorias até 2003 quando quem entrou de 94 90 2000 até 2003 está encontrando ainda dificuldades junto ao IPREF que não aceita a legislação em vigor e não tem dado o direito à aposentadoria dos policiais civis então houve sim um avanço com referência inclusive à polícia civil nesse projeto e nós temos que pensar primeiro nos mais antigos que trabalharam a vida toda nos aposentados como é o caso de algumas situações e dar a essas pessoas o pleno direito aquilo que a lei estabelece então por essa razão que eu votei e agora entendo deputado Milton que esse projeto é importantíssimo na área da educação assim como o governo deve encaminhar em todas as áreas dos projetos assembleia legislativa alguns já já estão aqui como da da educação e da segurança para que nem servidor da TIF nem servidor já na inatividade que aquele que que vive com o seu rendimento fixo ali seja prejudicado e passe a receber menos do que recebe com a implementação desse projeto da reforma da Previdência então é um compromisso que o governo assumiu é um compromisso que o governo vai cumprir e que nós esperamos que todos esses planos sejam encaminhados tem outro projeto que da área da educação é que é da reestruturação para não ter o achatamento na carreira como foi dito de professores que tem qualificação pós-graduação doutorado passarem a ter quase o mesmo salário de quem está iniciando a carreira então por essa razão eu votei por essa razão eu voto e entendo que as dificuldades as diferenças que ocorrerem nós temos que através da legislação e da determinação do governo do estado fazer essas correções então o meu voto é favorável senhor presidente obrigado deputado Maurício senhor presidente eu gostaria só de pedir fazer uma pergunta para o deputado Hamilton que acaba estando dentro do tema o projeto que trata da questão da previdência complementar e os ajustes da polícia civil também vai ser encaminhado por esses dias nossa excelência sabe dizer da segurança pública já está aqui deputada Paulinha posso lhe responder deputado José Milton e o programa de aposentadoria incentivada que negociamos junto deputado José Milton e os três relatores e presidentes de comissão com o governo já está pronto e deve aportar a casa na próxima semana obrigada é isso deputado José Milton eu vou me permitir já estamos com um debate longo mas eu preciso deixar aqui um registro de comentário deputado Sopelsa porque esse projeto de lei é a primeira oportunidade deputado José Milton para apresentar aos servidores deputado Cobalchini deputado que nós não pudemos dar antes porque nós fomos muito responsáveis aqui nessa casa porque a previdência precisava ser votada a previdência precisava que todos passassem a contribuir porque senão seria o caos total e paralelo a isso nós ouvimos mudamos e melhoramos regras de transição e o governo acabou acordando mudamos e melhoramos regra de pensão o governo acabou concordando e o governo assumiu o compromisso de fazer essa compensação digamos assim da previdência com os projetos de lei apartados da previdência salário é uma coisa previdência é outra infelizmente alguns por má fé até tentaram misturar isso e agora tem o compromisso do governo de aportar essa casa todos esses projetos além desse da educação que vai complementar esse que nós estamos votando aqui mas todos os demais inclusive um para esse ano ainda que é uma espécie de abono para compensar aqueles que eventualmente terão redução de salário com o início da cobrança isso é um compromisso feito com essa casa legislativa que nós tivemos a responsabilidade de representar junto com o presidente dessa casa todos os demais parlamentares e com o governo pessoalmente com o governador Carlos Moisés que assumiu esse compromisso de mandar esses projetos para casa eu falo isso porque eu não sei se todos leram é impossível ler as mensagens que chegaram aos nossos telefones milhares de mensagens eu quase não li nenhuma para não ficar aborrecido porque eu acredito que o tempo é o senhor da verdade ele sempre mostra quem está com a verdade e nós não precisamos dar determinadas respostas antes do tempo e a resposta vem ao seu tempo mas uma mensagem que eventualmente eu vi porque ela chamava atenção aos olhos de uma moça jovem funcionária pública e que questionava inclusive se o meu ato de tirar um dinheiro do servidor seria meritório para que eu continuasse vivendo então eu queria responder com esse primeiro projeto que nós estamos votando aqui senhores deputados senhora deputada que nós somos responsáveis sim que a previdência precisava ser votada sim que todos precisam pagar sim infelizmente em função do que aconteceu na história da previdência até hoje para a gente olhar para frente e graças a deus o nosso estado é pujante é forte permite que o estado agora possa fazer essa correção discutindo na outra pauta que é a pauta salarial inclusive com o plano de aposentadoria incentivada que vai preencher uma lacuna importantíssima nos servidores da segurança pública e dos demais poderes do estado então eu queria deixar esse esclarecimento aqui porque acredito e vou continuar acreditando sempre vou responder pelos meus atos e acredito que o tempo é o senhor da verdade sim muito obrigado deputado milton apenas se vossa excelência me permitir eu queria colaborar com vossa excelência nessa mensagem eu também recebi dizendo que entre outras que aquilo que se faz aqui aqui se paga eu desejando que a gente partisse né para prestar conta além da além né eu só eu só quero deputado de milton sei que vossa excelência tem o dom da 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 de de ser transparente é como penso que todos os 40 deputados que são aqui que os benefícios não sejam dados apenas a alguns que seja olhado esses 30 que tiveram coragem que estamos ainda recebendo muitos elogios né que esses 30 sejam valorizados em todas essas ações que devem vir para melhorar as condições do nosso servidor público era essa essa era o pedido queria fazer a vossa excelência obrigado deputado Sopel se não havendo mais quem queira discutir coloco em votação parecer a PEC 07.5 2021 parecer e voto do relator que é pela aprovação da matéria deputados que concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado por unanimidade continua com a palavra deputado José Milton chefe presidente mais uma vez acho que agradecer aos deputados aqui pela aprovação acho que nós passamos uma mensagem de comprometimento com aquilo que foi debatido aqui e eu cumprimento também os 30 deputados pela visão e por ter salvado a previdência estadual e a aposentadoria atual e futura naquele voto estamos numa construção em conjunto e obviamente deputado Sopel que não será esquecido nem os compromissos firmados aqui muitas vezes em nome dos 30 dos 40 que irão redundar nas próximas mesas aqui em votações a favor do funcionalismo a gente espera também que aqueles instituições sindicatos e outros que colocaram frases pejorativas também tenham agora a grandiosidade de a partir do momento que essas votações passem a acontecer de reconhecer também nesses deputados essa construção que está acontecendo o parlamento é coletivo queria quero relatar aqui um PL 011.4 de 2021 de autoria do governo do estado que altera a lei complementar número 422 de 2008 e que cria o programa de habitação popular nova casa e cria o fundo de habitação popular do estado de santa catarina e estabelece outras providências o governo do estado justifica que a reestruturação do programa nova casa e do fundo busca atender as famílias de baixa renda registrada no cadastro único do estado com aproximadamente 8.900 famílias e está alinhada também com os ditames do sistema nacional de habitação de interesse social e do fundo nacional de habitação de interesse social cujo marco legal é a lei 11.124 de 2005 refere-se que de acordo com o levantamento realizado com o apoio dos municípios catarinenses o déficit de moradia em santa catarina é de aproximadamente 153 mil famílias e o déficit de regularização fundiária orbita próximo ao número de 151 mil famílias reforçando a necessidade da presente demanda do projeto que ora estamos debatendo ao projeto do governo foram trazidas sugestões de audiências públicas de deputados desta casa as quais incorporamos também num projeto substitutivo global e de instituições que trabalham com habitação popular no estado de santa catarina foram realizadas consultas à secretaria de estado de desenvolvimento social cuja resposta foi encaminhada pela diretoria de habitação e regularização fundiária dando conta de que algumas das propostas de alterações estão alinhadas com o objetivo do programa e não interferem na sistemática proposta pelo poder executivo vindo inclusive ao encontro dos objetivos perseguidos assim como há entendimento de que o interesse público e a relevância social estariam reforçados por tais modificações ao texto original compete a esta comissão o exame do projeto de lei quanto aos aspectos de constitucionalidade legalidade regimentalidade e técnica legislativa de acordos como artigos 72.1 e 144.1 todos do rendimento interno ao tratar da adequação do programa do governo e do fundo financeiro em debate com a constituição estadual e a legislação vigente entende-se preenchido todos os requisitos de constitucionalidade legalidade e jurisdicionalidade visto que esta atribuição repousa nos pressupostos da competência do poder executivo com efeito e do poder executivo do poder executivo com efeito é do poder executivo a competência para iniciar o processo legislativo tendente a regular a atribuição de seus órgãos administrativos bem como a destinação de recursos aos fundos por ele criados reitera-se que a correção da eleição do rito ordinário para alteração da lei complementar entendendo-se que a matéria tratada não traz parte do rol de matérias reservadas à lei complementar podendo portanto ter tramitação aprovada sem prejuízo do rito escolhido posicionamento respaldado por jurisprudência pacificada no Superior Tribunal Federal nos tocantes no tocantes as sugestões de alteração às propostas propostas nas reuniões e também por vários parlamentares dessa casa todas analisadas em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e parcialmente acatadas proponho uma emenda substitutiva global em anexo cuja finalidade é adequar o texto para inserir objetivos sociais e maior representatividade aos organismos sociais reconhecidamente de interesses públicos considerando que desde a extinção da Coab o Estado não tem uma política habitacional é vigente não tem um fundo habitacional vigente considerando a vontade do governador do Estado em fazer o enfrentamento não só na regularização fundiária mas também na construção de moradias acabamos de debater há pouco um projeto de lei que demonstra muito disso deputado Milton a falta de habitação popular em Santa Catarina mesmo sendo um Estado com uma economia pujante com condições sociais superior à média dos Estados brasileiros nós temos sim problemas sociais de habitação muito grave em todas as cidades grandes e pequenas de Santa Catarina é o objetivo do governo do Estado dotar esse fundo de recursos para atender essas demandas já elencadas em parceria com a FECAM e com os municípios catarinenses tendo em vista que o projeto atende a todas as prerrogativas orçamentárias e legais voto pela admissibilidade do PL 11.4 de 2021 nos termos da emenda substitutiva global em anexo parecer ao PL 11.4 de 2021 de autoria do governo do Estado para ser voto do relator pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global em discussão não havendo quem queira discutir eu não quero me prolongar pelo adiantado da hora mas eu não posso deixar passar impune sem um comentário porque eu desejei muito 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 essa matéria eu tenho conversado com grande profundidade com o secretário do nosso secretário de desenvolvimento social e de fato assim o nosso Estado ele precisa construir robustez em todas as políticas públicas em que nós estamos ausentes ao longo do tempo e esse é o caso em específico da evolução desse projeto de lei quero fazer esse destaque agradecer ao governo pelo envio da regulamentação de uma matéria que permite que a gente reintegre um programa de moradia e agradecer ao deputado José Milton também obrigado deputada Paulinha não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer do relator pergunto como se encontram aprovado o parecer obrigado deputado José Milton passamos agora ao deputado Maurício Scudillac senhor presidente senhores deputados eu tenho para relatar no parecer da nossa comissão projeto de lei 361.1 2020 de autoria do deputado Jair Mioto que proíbe o ingresso em exposição de obras de arte espetáculos que disponham de conteúdo impróprio para crianças e adolescentes no âmbito do estado de Santa Catarina e outras providências do ponto de vista do mérito pretendo o PL por meio do projeto sobre apreciação conferir especial proteção às crianças adolescentes a entrada de crianças e adolescentes em exposições obras de arte espetáculos que contenham nudismo pornografia zoofilia conteúdo devasso libidinoso moral e próprio para a faixa etária ainda que com autorizações dos pais sobendo imposição de multa interdição suspensão e cassação extraz do inciso 16º artigo 21 e inciso 15º do artigo 24 bem como do capto artigo 227 da constituição federal a competência da união para legislar sobre a classificação das diversões e programas de rádio e televisão proteção à infância e juventude bem como o dever da família da sociedade do estado na proteção das crianças e adolescentes o estatuto da criança e do adolescente lei federal 8.069 disciplina a matéria em questão nos artigos 74 75 76 252 e 253 inclusive quanto as sanções a serem aplicadas caso não haja o cumprimento destas obrigações dessa forma como há tratamento específico da matéria por parte da lei federal citada acima regulamentada pela portaria 1189 2018 o ministério da justiça que trata da classificação indicativa bem como o tratamento da matéria em lei estadual através da lei 12 536 2002 que cria o conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente imprópria para não dizer inconstitucional pautar matéria semelhante ao posto pelo PL em análise não há contudo repares quanto a regimentalidade da proposição nesse termos embora preocupado com as questões manifestamos pela inconstitucionalidade material material em comento visto os conflitos com normas constitucionais pré-existentes bem como vasta legislação infraconstitucional que trata do mesmo teor do PL valor analisado diante do exposto voto pela inadmissibilidade nós temos forte a legislação federal a respeito do assunto conforme estabelece a constituição senhor presidente parecer o PL 361.1 2020 de autoria do deputado Jair Mioto parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer do relator pelo menos como se encontram aprovado o parecer continuo com a palavra deputado Maurício recebi para relatar também o projeto de lei 271.0 2021 que dispõe sobre a doação de excedentes de alimentos pelas empresas que presta serviço de preparo e distribuição da alimentação escolar para a rede pública estadual de ensino no âmbito do estado de Santa Catarina o projeto é de autoria do deputado Márcio Machado e o nosso parecer é em diligência a casa civil a procuradoria geral do estado a vigilância sanitária e a secretaria de estado da educação para se manifestarem sobre a matéria parecer ao PL 271.0 2021 de autoria do deputado do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado parecer parecer no âmbito da constituição o projeto de lei 38.4 2021 autoria do deputado coronel Mocelin que proíbe a utilização de taxas taxões e dispositivos similares aplicados transversalmente às vias de acesso aos estabelecimentos comerciais no estado de Santa Catarina foi apresentado o requerimento de diligência para manifestação à Casa Civil e por intermédio desta a Procuradoria Geral do Estado e a Federação de Comércio e Bem Serviço e Turismo de Santa Catarina FECOMERC por fim o projeto de lei retornou a essa comissão para análise da constitucionalidade das diligências solicitadas somente a Procuradoria Geral do Estado manifestou-se sobre o tema conforme parecer 223-21 da PGE Folhas 12 e 17 opinando pela inconstitucionalidade senão vejamos nada óbito a proposição incorre em inconstitucional nada obstante a proposição incorre em inconstitucionalidade formal orgânica na medida em que invade tema sujeito a competência legislativa de outro ente federativo a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União artigo 22 décimo primeiro ente que no exercício da sua competência constitucionalmente reservada editou o código de trânsito brasileiro lei 9.597 diploma do qual merece transcrição os seguintes dispositivos pertinentes ao exame do PL outrando em qualquer natureza nas vias território nacional abertas a circulação rege-se por este código são vias terretes urbanas e rurais as ruas as avenidas os logradouros os caminhos as passagens as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais parágrafo 1 para os efeitos desse código são consideradas vias terrestres as praias as vias internas os condomínios e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo então está previsto como via de trânsito a ser regulamentado pelo código nacional de trânsito as vias e áreas de estabelecimentos privados de uso coletivo competem ao contrário estabelecer novas normas regulamentadoras referidas ao código e diretriz da política nacional de trânsito aprovar complementar ou alterar os dispositivos de sinalização os dispositivos e equipamentos de trânsito qualquer artigo 94 qualquer obstáculo a livre circulação a segurança antiveíclicos pediatra na via com a nave cartada caso não possa ser retirada deve ser ter a devida e imediata sinalização é proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo contrato como se percebe as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo sujeito-se às disposições do código de trânsito brasileiro ou seja incumbe ao contrato regulamentar as disposições do código de trânsito brasileiro bem como dispor a respeito de dispositivos de sinalização equipamentos de trânsito diante do exposto observada a inconstitucionalidade formal por invadir competência legislativa da União voto pela inadmissibilidade ao PL 38.4 2021 de autoria do iminente deputado coronel Mocelin é o relatório senhor presidente obrigado deputado Maurício parecer ao PL 38.4 2021 de autoria do deputado coronel Mocelin parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permissão como se encontram voto contrário deputado coronel Mocelin obrigado deputado Maurício com a palavra deputado Moacir Sopelsa muito obrigado deputado deputado Milton Robles eu tenho aqui o parecer senhores deputados senhora deputada ao PL 278.7 2021 de autoria do governo do estado que revoga o inciso terceiro do caputo do artigo oitavo da lei complementar número 204 de 2001 que cria o fundo estadual de sanidade animal e adota outras providências eu só vou fazer um esclarecimento eu quero pedir o meu voto é para pedir diligência a secretaria da agricultura esse projeto os senhores deputados ele vem da secretaria da agricultura pedindo alteração da redação do inciso terceiro e na e na casa civil ele recebeu o parecer para revogar o inciso terceiro e o inciso terceiro é aquele que dá a garantia de que para receber indenização de animais contaminados com tuberculose e brucellose o produtor precisa ter algumas regras e entre elas é o trânsito desses animais quando o projeto quando o projeto revoga o inciso terceiro tira essa obrigatoriedade de ter a legalização desse trânsito e aplica uma multa a minha preocupação deputado Zé Milton embora o projeto de autoria do governo do estado a minha preocupação e eu quero que a secretaria possa esclarecer melhor inclusive ela pede que seja aprovado retroativo a janeiro de 2021 eu preciso ir buscar mais segurança de que isso não vire uma uma tendência de pagar a multa e fazer a irregularidade e eu não saberia aí em quanto isso vai chegar inclusive tem um parecer da secretária adjunta da secretaria da fazenda questionando o quanto que isso vai poder custar então embora o projeto está se pedindo urgência eu estou fazendo o meu voto pela dirigência à secretaria da agricultura para poder esclarecer essas questões que me deixaram com muita dúvida e a gente sabe que é essa questão sanitária de santa catarina é uma das questões que o estado tem como modelo para para todo o país então o meu voto é pela dirigência à secretaria da agricultura e eu faço alguns questionamentos para que o secretário deputado e secretário Altair junto com a sua assessoria possa nos informar era esse o voto parecer ao PL 278.7 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer senhora deputada senhores deputados nós temos apenas três projetos para diligenciar agradeço deputado Sopelsa eu peço a vênia de vossas excelências para nós relatarmos em conjunto parecer ao PL 191.1 2021 de autoria do deputado Jean Kuhlman parecer aliás o 191.1 é pelo apensamento é pela autoria do deputado Jean Kuhlman parecer é pelo apensamento ao projeto de lei 083.9 de 2018 esse é o parecer em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer e aí sim diligência aos PLs 276.5 2021 de autoria do deputado Jerry Comper e 8.4 2021 de autoria do deputado Vicente Caro preso parecer e voto é pelo diligenciamento das matérias PL 08.4 2021 e 276.5 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer nós estamos retirando de pauta o PL 270.0 e temos o relatório a mensagem de veto 604 2021 veto total ao PL 222.20 de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro que institui o programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais em decorrência do estado de calamidade pública declarado em virtude da pandemia do COVID-19 autoria do governo do estado o parecer e voto é pela admissibilidade formal da mensagem de veto e no mérito pela manutenção do veto total ao projeto de lei 222.2 uma vez que essa matéria já foi tratada no PL 49 que está em vigor o novo prefis de Santa Catarina em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer agradeço a paciência e a colaboração de todos declaro encerrada a presente reunião convocando a próxima em horário e dia regimental muito obrigado preciso falar contigo e aí e aí Tchau.